Sei que no lindo dia encontrarei o meu Senhor Em um lar cheio de glórias Sempre a viver em pleno amor e em paz Vem, Nova Jerusalém Vem, eu vou seguindo te encontrar E ao Cordeiro então darei meu louvor Há quanto tempo espero encontrar Jesus O Cordeiro que por mim morreu em dor Mas tenho a esperança Quando for ao céu Passe a pás e aliverei o meu Senhor Vem, Nova Jerusalém Eu vou seguindo te encontrar E ao Cordeiro então darei meu louvor No mundo aqui vivemos Procurando a paz Que só Cristo nosso Mestre pode dar A paz que o mundo quer Vem, lá no céu, amém Nós iremos para sempre desfrutar Vem, Nova Jerusalém Vem, eu vou seguindo te encontrar E ao Cordeiro então darei meu louvor Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom Doce e paz 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 O que é isso?